Gente, eu tava olhando uma parte na Bíblia, e eu acabei de ler e deu vontade de conversar com vocês. Acho que muita gente acorda todos os dias cheia de sonhos, cheia de pensamentos internos e não consegue expor isso pra ninguém. Porque a gente fica o tempo inteiro querendo a aprovação das pessoas. A gente fica, ai cara, ninguém me ama. Ai cara, ninguém reconhece meu valor. Ai cara, ninguém reconhece esse meu talento pra tal coisa, pra aquilo ou pra aquilo outro. Porque a gente tá buscando errado, a gente fica tentando buscar a aprovação das pessoas, de quem tá à nossa volta, de quem a gente admira. Só que tem um cara muito educado, chamado Deus, e que te ama infinitamente, e que ele é o único que pode fazer coisas impossíveis. Então, o que ao nosso ver é impossível pra ele é a coisa praia. Mãe, me dá um dinheiro aí, a mãe não dá. Aí tu vai no pai. Pai, me dá um dinheiro aí, aí tu vai no amigo. Amigo, me empresta um dinheiro aí. Conseguiu o dinheiro, vai pra praia. Isso é uma coisa possível. Uma coisa impossível. Cara, eu quero ser um grande artista, eu quero ser o mais fácil do planeta Terra. Então, cara, é sério, chegou a hora de vocês virarem a chavinha de vocês. E ir atrás do cara que realmente pode resolver tudo. Quando você quer uma coisa que é possível, tipo, quero nada pra ter uma doutora, eu quero ser respeitada na minha área, eu quero ter muito dinheiro, mas assim, você tem que estar disposto a trabalhar, tá? Que não vai cair do céu. Coisas impossíveis. Aí você pede pro cara lá de cima, que é o cara que resolve tudo. É o cara que decide, jogou. E cai pra dentro do problema, pra ver se tu não vai realizar. A gente tá pedindo pras pessoas erradas, a gente tá focando em coisa errada. Pra você que acordou triste, esse dia chuvoso, se sentindo inútil. Caralho, mas um dia que eu acordei e eu tô aqui jogada no sofá, não tenho emprego, não tenho amor. Briguei com a minha mãe, sem dinheiro, tô triste. Ou até tô com dinheiro, mas tô triste. Eu não tô preenchido. Mas, Senhor, a noite é longa e demora a passar, e os meus inimigos estão a zombar de mim. Porém, olho para o céu, de onde me virá o socorro. Então, eu ouço a sua doce voz, a minha cama. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite, sua voz ouvirei. Passo a noite contigo, pra te guardar. E pela manhã, minha promessa em sua vida se cumprirá.